E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos ao Questões Comentadas de número 23. Já começa dando aquele joinha, me ajudando para o canal aparecer para mais gente, a gente poder trazer muito mais informação aqui. Então, para a nossa primeira questão de hoje, as duas questões que a gente vai ver hoje são relacionadas a esse caso clínico aqui, tá bom? Então, prova da Ibser, concurso para fisioterapia e terapia intensiva de 2016. Paciente de 54 anos, submetido a uma laparotomia exploratória para investigação de um abdome agudo. A cirurgia transcorreu sem problemas, entretanto, 5 dias após o processo cirúrgico, a paciente evoluiu com insuficiência respiratória, necessitando de ventilação mecânica. No momento, em modo VCV, volume controlado, com volume corrente de 420, relação em Z de 1 para 2,5, pressão de platô de 35, PIP de 10, e FO2 de 60%. A última gasometria apresentou pH de 7,3, PCO2 de 50, PO2 de 100. A gente vai responder aqui as questões, mas depois eu vou comentar no fim sobre a ventilação desse paciente aí, o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Vamos ver qual que é a primeira pergunta aí, então. O índice de oxigenação dessa paciente é 166, 116, 216, 166, 286. Então, primeira coisa, tomar cuidado aqui, ó, ele fala o índice de oxigenação. Às vezes a gente confunde porque existe um índice que realmente chama índice de oxigenação. que, ó, né, ele é bastante usado na pediatria, ele leva em questão, em consideração a pressão média das vias aéreas, mas aqui a gente sabe que eu falo de um paciente adulto, a gente tem que entender que o que ele quis da gente com esse índice de oxigenação é esse aqui, ó, relação PAO2, FiO2, tá? Então, quando ele fala de índice de oxigenação, pode causar um pouquinho essa confusão, mas a gente vai entender aqui que para um adulto, para os dados que ele deu, vai calcular a PO2 sobre FO2, certo? Então, a PO2, ele falou que era 100, a FO2, ele falou que era 60%, então isso é 0,6. Lembra sempre que fração, não existe porcentagem de fração, tá? A fração é sempre já o número dividido por 100, então se era 60% é 0,6, e isso aqui é igual a 106. Então, o nosso índice de oxigenação aqui, a nossa relação PO2 e FO2 desse paciente vai ser 166. Vamos olhar aqui o cabarito, aí pronto, ganhamos aí mais um pontinho na nossa prova. Continuando aí, é o mesmo caso clínico, a gente vai aqui para a segunda pergunta. A pressão de distensão, driving pressure, da paciente em questão é de 15, 20, 25, 35. Então, lembrando, driving pressure vai ser igual a pressão de platô menos a pipi. Então, a gente vai ter que driving pressure vai ser igual ao platô, ele falou que era 35, menos a pipi, ele falou que era 10, então a nossa driving pressure vai ser... Certo? Com que é simples, básica aí, só lembrar qual que era a formulazinha aí da driving pressure, vou assinar lá aqui, ó, letra T. Sai no gabarito, acertamos mais uma, ganhamos mais uma. Vamos só comentar aqui, ó, ele fala que essa paciente está com uma pressão de platô de 35, e a gente viu que ela está com uma driving pressure de 25, ou seja, essa paciente não está em ventilação protetora. Para a gente ter uma ventilação protetora, a gente precisa ter um platô menor que 50 e uma driving pressure menor que 15. Então, apesar da gasometria desse paciente aí, está legal, né, pH de 7.3, PO2 de 50, PO2 de 100, a relação não está boa, né, 166, tem aí a síndrome do desconforto respiratório agudo moderada, mais um pH bom, uma PO2 legal, ela não está protetora, a gente precisa arranjar um meio de diminuir esse platô para menor que 30, driving pressure para menor que 15. Então, o que a gente vai fazer? Esse volume corrente aqui, ó, que está de 420, primeira coisa, ele é de 6 ml por quilo? Ele não fala aqui no caso, ele não dá dados que dá para a gente calcular. Mas a primeira coisa que a gente faria na beira do leito é ajustar para 6 ml por quilo, checar de novo driving pressure e pressão de platô. Se ainda estiver acima de 30 ou 15, a gente vai titular essa pip. Pode ser que essa pip está muito alta e aí está sobredestendendo, abrindo muito os alvéolos que estão abertos, isso também causa diminuição de complacência, aumento de control e aumento de driving pressure, ou pode ser que a gente aumenta a pip e a gente consiga recrutar mais áreas desse pulmão, se ele for um pulmão recrutável, e aí a gente consegue melhorar a complacência, baixando a driving pressure e baixando a platô também. Então, primeira coisa, colocar 6 ml por quilo, e aí uma segunda alternativa seria a gente também titular essa pip, tá bom? Então, já deixa aquele joinha no vídeo, me dá aquela ajuda, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica aqui na setinha, compartilha o vídeo com os amigos, pede para eles se inscreverem também, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos todos os dias às 13 horas, deixe aí o seu comentário, o que você faria também no caso dessa ventilação mecânica, você faria algum outro tipo de ajuste? Eu vejo você no próximo vídeo, até lá!